Olá amigos, a música tem o poder de acalmar os corações, principalmente agora nesse momento difícil que a gente está passando. Então resolvi gravar essa canção para vocês. Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem com seus amigos. A gente leva um pouco de acalento aos corações. Um abraço, se cuidem. Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história Cada um de nós compõe A sua própria história É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua própria história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz E ser feliz E ser feliz